Você falou que um invasor ou alguma coisa, deve ter sido ele, velho. Deve ter sido ele, eu tenho certeza absoluta. Ele foi ele. Eu tive que soltar ele. Que? Que é? Calma. Eu tive que soltar ele. É o único jeito, ou o Adriano era ele, cara. Você queria um Adriano morto? Se fosse assim, a gente já tinha pegado ele lá atrás. Quando o Adriano tava preso ainda. Olha o telefone. Alguém mexeu na caixa de correio, tava aberto. Isso. Deve ser. Sentido? Tá, pô. O Adriano não sabe. Vamos lá, ele só tá aqui. Não acho melhor não, gente. Adriano, tem um líquido na caixa de correio. Preto. Preto. Vai matar ele. Ele já tá morrendo, gente. Isso pode ser a morte dele. Ou a salvação. Adriano? 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 Na cabeça toda, mano. Tá gravando aí? Tá gravando. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Rezende e tô aqui em um vlog. Faz bastante tempo que eu não faço um vlog pra vocês. Eu peço até desculpa. Porque no começo eu fazia bastante vlog assim, né? Com a câmera e tal. Mas ultimamente não tá dando certo. Porque, cara, nos últimos tempos tá acontecendo muita coisa estranha na minha vida. Muita coisa diferente. E eu tô bem... Sem saber o que fazer. Tô aqui pra conversar com vocês a respeito do que aconteceu. Acho que vocês viram esses arquivos que a gente soltou no YouTube aí, né? Esses arquivos que a gente gravou e tal. É... Que o cara que tava invadindo a casa, destruindo a casa, fazendo de tudo, 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 pra me atrapalhar, pra me ameaçar e até mesmo pra me matar. É nada mais, nada menos que meu irmão. Meu irmão gêmeo. Sim, galera. O invasor é meu irmão gêmeo. Eu conversei com ele e ele explicou pra mim. Porque na hora eu fiquei até sem reação. Eu não entendi nada pra falar a minha verdade. Eu fiquei sem reação e ele me explicou o que que aconteceu. Ele falou que a gente já morou aqui nessa casa há 17 anos atrás, 18 anos atrás, algo assim. Nessa casa aqui. Só que era uma casa diferente. Uma casa completamente diferente. E era uma casa de madeira. E aí quando a gente tinha 3 anos a gente tava brincando e tal. E infelizmente... Acidentalmente eu coloquei fogo na casa. Eu vou ser bem sincero. Eu não lembro de nada. Até porque você tinha 3 anos, cara. Não tem como lembrar. Não me vem flashback. Não me vem nada na minha cabeça. Pode ser que seja mentira dele. Mas sei lá. Eu acho que é verdade porque... Ele tem uma cicatriz no rosto. E os nossos pais foram embora nesse incêndio. Eles morreram. E a gente foi pra um orfanato. Isso tudo que eu tô falando foi o que ele me falou. E nesse orfanato ele nunca foi adotado. Por causa da cicatriz da queimadura. Por causa da queimadura. E eu fui. Pra minha família de hoje em dia. Que vocês conhecem. E isso tudo eu acho que é verdade. Porque casa com o que a minha mãe me contou. Casa que a minha mãe falou que eu sou adotado. Então eu realmente vim de orfanato. A única explicação também tem que a gente tem pra alimentar o ódio que ele tem, né, cara. Porque é uma coisa muito doida isso. Tipo, não tem outra coisa. Você até fez alguma coisa pra ele? Não. Eu não lembro dele. É, então... O cara é teu irmão, cara. Então, basicamente é isso, galera. Isso que aconteceu. É por isso que ele me odeia tanto. É por isso que ele sente tanta raiva de mim. Agora, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu não tenho a menor ideia do que eu posso fazer. Porque a raiva que eu tinha, sei lá, o que eu tinha de ruim aqui dentro, sabe, do cara, parece que sumiu. Porque ele é meu irmão. Gêmeo. Por mais que ele seja ruim, mal, ele é meu irmão. E eu não sei agora o que eu faço. Eu não sei se eu tento conversar com ele. Eu não sei se eu tento me desculpar. Eu não sei se a gente vai atrás dele, prender ele. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que o sentimento meio que mudou, né, cara? Você sente um pouco também de pena. Claro. Por mais que ele fez um monte de coisa, cara, ele me torturou, ele tentou me envenenar, um monte de coisa. Mas, cara, como é que uma pessoa frustrada da vida, o intuito da vida dele é se vingar de outra pessoa? Tipo, pelo amor de Deus, cara, vive a vida, sabe? Mas não... Dá muito amargurado, então... Então, eu tô muito na dúvida. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. O que vocês acham que a gente deve fazer? Que caminho a gente deve seguir? Se eu devo conversar com ele, tentar conversar, tentar mudar o coração dele, mudar a cabeça dele, trazer ele pro nosso lado? Ou se a gente vai atrás dele pra prender ele? Afinal, ele já matou algumas pessoas. Então, eu, por favor, quero muito a interação de vocês. Eu quero muito que vocês respondam. É até por isso que eu tô postando esse vlog pra vocês. Então, basicamente, é isso, galera. Eu espero que vocês entendam tudo isso. Não tá sendo fácil. Não tá sendo nada fácil. Mas... Cadê, tia? Tá atrapalhando? Não, não, a gente tá... A gente já parou até no vlog. Não vou parecer assim, cara. Paramos de gravar. Beleza? Tranquilo? Beleza? Beleza. Vamos, cadê, tia? Cara, trouxe o resultado. O resultado? Ah! E aí? É no veneno mesmo. Caraca, velho. Isso aqui era aquilo que ele tinha dado falando que era antídoto? Que era pra... Mortal. Ou seja, se a gente tivesse colocado... Ele teria morrido. Queria. Cara, então ele nunca quis me matar. Ele queria que você me matasse. E aí transformaria você também em nossa cena. Ele queria... Porque na primeira... No primeiro... Na primeira confusão que a gente teve. Na primeira briga que a gente teve. Ele falava isso. Ele falava que eu ia ser igual a ele. Ele falava que ele queria aquilo. E agora faz sentido. Por isso ele tentou fazer eu matar você. Por isso ele tentou fazer a gente matar você agora. Graças a Deus, vocês não me deram... Vocês não me deram esse antídoto aí, cara. Porque senão agora eu já tava muito tempo morto. Só que agora... Não. Que situação chata. Cara, o problema é que... É o que eu tava falando, cara. Por mais que ele tenha feito tudo isso, ele é meu irmão, velho. Pô, mas mesmo assim, cara. Se ele fez algo de errado, ele tem que pagar. Independente de ser qualquer coisa. Ele vai ter que pagar de alguma forma. Ele tem que pagar. Ele escolheu não ser, né? Todo mundo tem que decidir entre o certo e o errado, cara. Você não tem culpa em passar daí do que aconteceu. Você não tem culpa em nenhuma. Acham que depois de tudo que ele passou... Cara, não justifica. Não justifica. Cara, é um estado de pessoa que não tem mais o que fazer, entendeu? Ele se tornou uma pessoa com sérios problemas de cabeça, psicológica. Cara... Você acha? Cara, ele é um criminoso assassino. Sim. Não tem o que... Como vai defender alguém assim? E o Atril não é seu irmão dele. Se ele fosse, eu não tava falando tudo isso. Você... Porque você nunca conheceu ele. E ele sabia disso tudo. Em vez de ele se aproximar de você e querer ser seu amigo, ele... Muito pelo contrário. Ele quis acabar com a sua vida. Ok. Sabe por quê? Porque o que o Adriano falou é verdade. Ele não te considera como irmão. Ele quis te matar. É... Eu, quando eu conversei com ele, eu consegui... Ver... Ódio no olho dele. Ah, então... Ele tem muito ódio. Então... Eu acho que a gente... Precisa pegar... Capturar ele de novo. Prender ele de novo. E aí... Eu acho que assim, a gente tem duas opções. Uma é prender ele realmente na cadeia. Eu acho que vai ser agora. Eu também acho que é o correto. Infelizmente agora também, eu acho que vou ter que... Vai ter que ser assim. Eu queria conversar com ele. Você já conversou, cara? Não. Eu não conversei. Eu só ouvi. Eu quero conversar com ele. Mas de qualquer maneira... Você pode fazer isso com as empresas, cara. Exatamente. Exatamente. A gente já vacilou demais. Mas de qualquer maneira, a gente precisa capturar esse cara. A gente precisa prender ele. Mesmo que seja na tua casa. Como a gente fez. E... Dali em diante, a gente vê o que a gente vai fazer. Tá. Mas você promete... Que depois que você conversar com ele... Você vai tomar uma decisão... Sim. Correta. Sim. Ele é assassino, cara. A gente tem que entregar ele pra polícia. Tá. Não é à toa que eu tô declarando guerra pra ele. Eu quero pegar esse cara. Ele... Vandalizou a nossa casa. Ele... Sequestrou meu irmão. Sequestrou você. Quebrou teu braço. Matou a Virgínia. Matou aquele cara do veneno. Tentou me matar. Tentou te matar. Tentou te matar. Tentou me matar. Essa pessoa não é boa, cara. Mas eu acho. Mas de qualquer forma. Tem que agir logo. Mas de qualquer forma. Eu quero conversar com ele. Eu quero conversar com ele antes de prender ele. De vez. Só que tem que ser rápido isso. A gente vai ter que agir. Eu vou ter que agir. Porque... O que vai acontecer agora também? A gente não sabe. Não tem nada pra acontecer. Não, agora... Ou ele vai pegar a gente. Ou a gente vai pegar ele. Ou a gente vai pegar ele. Ou a gente vai pegar ele. A CIDADE NO BRASIL